Deputada CNRT Carmelita Caetano Muniz informa, deputado Nensano Loura e Singualo, neberreta notificação, respondeu na carta do Ministério Público do prazo e tempo neberirra, também em processo e continuação. Deputado da oposição Siramon, sul do Ministério Público, ato conto no serviço e imparcialidade no independente, onde atende caso neberta legal rola loja. Ministério Público constitui deputado CNRT no dar adquidos, neberdefende constitucionalidade, no legalidade, mesa do Parlamento Nacional, enquanto ignora a bancada CNRT na queixa, neberhatou o clio e a lorra sanulo recencia fulamai, ruanulo, ruanulo, assoro furadores, no violadores, Constituição da República Democrática do Timor-Leste. O CNRT, atudo no monscata, Ministério Público, no ato, contraditório, ho acordam ho se tribunal recurso nian. Ha ha lo xirané, ma ca hatudu monscata, funcionamento, Ministério Público, la independente, ino la imparcial. Mas que nuné, bancada CNRT pronto na fatin, ato enfrenta, perseguição política, ha soru CNRT. Li ho si dalan, constitucional, no legal. Bancada CNRT, se ralo esforço, hotu hotu, atununé, processo siranebe, Ministério Público, lança, ha soru, bancada CNRT, irakne, tu ir duni, processo, non norma legal, siranebe, vigora, iha, ma sandoven, timorleche. Tambane, bancada CNRT, haruka una respuesta, ba notificação, ho se Ministério Público, no jiji, ba Ministério Público, atu la o tuir, corredor legal, nebemak iha. Liga o recurso, ho se CNRT, antes ne, vice-chefe bancada PLP, Francisco de Vasconcelho, declara, deputada PLP, Maria Angelina Sarmento, simona notificação, Hanessan, vice-presidente de Parlamento, mai be bancada PLP, RASIC, se da oximo notificação, ruma, liga o caso, meza Rahum. Deputada CNRT, reta notificação, ho se Ministério Público, liga o caso, meza, presidente de Parlamento, nebe Rahum, e loran sanulo, recencia, fulang maio, tinangri, hundrua, ruanolo. Fátima Pereira, Cesario Guterres, GMN.